Alerta, novidade na área! O Kia Sportage 2023 ganhou uma atualização bem interessante nos Estados Unidos. A montadora sul-coreana anunciou a chegada de uma versão híbrida do tipo plug-in, ampliando o leque das opções da marca que são mais amigas do meio ambiente. O motor é 1.6 turbo a gasolina de 180 cavalos, associado a um propulsor elétrico de 66.9 kW. Segundo a montadora, apenas com o motor elétrico, a versão híbrida do Sportage consegue rodar até 51 km. E, dependendo do carregador, a bateria pode ser recarregada em cerca de 2 horas. A nova versão ganhou até detalhes exclusivos no visual, como no para-choques dianteiros e traseiros, com desenho próprio e acabamento com detalhes em prata fosco. Outra exclusividade são os retrovisores em preto, rack de teto e rodas de 19 polegadas. Ficou lindo, não ficou? O lançamento da nova geração do Sportage no Brasil já foi confirmado pela própria Kia nos próximos meses. Ao que tudo indica, a versão escolhida para nosso país será semelhante à europeia, um pouco mais curta e com detalhes próprios na parte traseira. E aí, o que você achou? Conta pra gente nas nossas redes sociais. E vamos falar do SUV mais vendido do Brasil, o Jeep Renegade. A versão 2022, lançada há poucos dias, já está entre nós. E a pergunta que não quer calar, o que mudou? No visual, sem grandes destaques, mas na mecânica que está a grande felicidade. O Renegade deixa os motores 2.0 turbo diesel e 1.8 flex pra trás e agora conta com 1.3 turbo flat de 185 cv e 27.5 kg de torque. Teremos opções de tração 4x2 e 4x4 e caixas automáticas de 6 ou 9 marchas. Além de mais potente, o Renegade também ficou mais caro, agora partindo de R$ 123.990 com mais equipamentos de série. Já as versões 4x4 ficaram mais baratas por conta da troca do motor turbo diesel, que é importado, mais caro e com mais incidências de impostos. Uma outra novidade é uma versão inédita do SUV, a série S 4x4 de R$ 163.290, que conta com itens do Longitude mais tração 4x4, entre outros. Segundo a Stellantis, os preços serão mantidos até o final de abril. Mais potência por um preço compatível. Será que agora vai? Como uma Fênix, ele ressurge. Mesmo sem estar à venda desde abril do ano passado aqui no Brasil, o Etios segue mais vivo do que nunca. A Toyota anunciou que irá converter modelos seminovos do 5º, seu serviço de locação de veículos, em furgões. É isso mesmo. A versão utilitária do hatch já tem até um nome, Aibo, que significa parceiro em japonês, e será produzido em Sorocaba, São Paulo. Ficou muito fofo, né? De acordo com a Toyota, a intenção é manter a maior parte das características originais. E a produção do Etios Aibo será feita de acordo com a demanda dos clientes por meio do 5º One Fleet, serviço exclusivo para frotas corporativas. O foco é no pequeno e no médio empreendedor. E por enquanto, o Aibo estará disponível somente para o estado paulista, com preços acessíveis. E aí, qual outro modelo você acha que daria um bom furgão?